Estamos no segundo bloco, falando de formigamento em mãos e falando agora do tratamento da síndrome do túnel do carpo, que é uma das causas mais frequentes dos formigamentos em mãos. Doutor, fala do tratamento. Como que pode ser o tratamento da síndrome do túnel do carpo? Bom, depende da gravidade dos sintomas inicialmente. A gente sempre tenta um tratamento conservador, primeiramente, que o tratamento conservador seria o tratamento não cirúrgico. Porém, a gente sabe que das neuropatias compressivas, o túnel do carpo é o que menos responde ao tratamento conservador. Mas ele existe, ele é bem eficaz em estágios iniciais, que a pessoa ainda tem aquele formigamento, mas não está acordando à noite, não está derrubando objetos. E já que procurou precocemente o médico, né, doutor? Que é isso que é o tratamento mais correto para qualquer doença, né, doutor? E aí se não resolve nas orientações, nos medicamentos, é cirúrgico? Aí a gente parte para a cirurgia. Às vezes para eliminar esses sintomas de parestesia, que o paciente acorda à noite e às vezes para impedir a progressão da doença também, que isso é importante. E, doutor, tem cura isso daí ou tem só para aliviar os sintomas, os sinais? Tem cura, porque é uma neuropatia compressiva. Você tirando o fator compressivo, você está tirando... Aliviando, né? Aliviando aquela pressão do nervo e mexendo onde está o problema. Porém, quando os pacientes chegam em estágios muito avançados, já com atrofia muscular, perda completa da sensibilidade, é difícil a gente falar para ele que vai recuperar tudo. Porque o nervo tem uma taxa de regeneração que é um pouco invariável em cada um de nós. Doutor, isso daí é muito de paciente para paciente, né? Se procura precocemente, o resultado vai ser melhor. Se procura lá, né, bem para frente, que ele já está sentindo isso daí. Quando que acarreta alguma urgência, alguma emergência? Quando que a gente, assim, fala assim, Nossa, eu não estou aguentando mais, eu tenho que procurar a emergência de madrugada? Olha, vai acontecer alguma coisa de errado. Tem isso? Não é muito comum a gente fazer a descompressão de urgência. Porém, existem casos, por exemplo, igual eu tinha comentado, casos de tumor, fraturas de punho de radiodistal em que o fragmento desloca para frente e acaba comprimindo o nervo. Então, são síndromes do carpo agudas, né? Certo, que aí tem que intervir no momento. Doutor, e qual que é a prevenção dos formigamentos em mãos? Bom, muita gente começa com essas lesões devido a vícios posturais, né? Fica muito com a mão fletida, até mesmo o LER, né? Que a gente havia comentado antes, que são as lesões posturais repetitivos. E essas doenças sistêmicas que estão relacionadas, né? O paciente que melhora o diabetes, ele tenta, tende a dar uma melhorada também nos sintomas de tumor do carpo. Olha só, o exercício, hábitos alimentares, diminuir o peso, isso daí ajuda, doutor? Ajuda, principalmente diminuir o peso. A obesidade está relacionada às síndromes compressivas também. Nossa, fantástico. Doutor Nicolas, hoje muito obrigado por ter abrilhantado o nosso programa. E gostaria que o senhor deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Bom, Rodrigo, eu agradeço o convite. Eu que agradeço, eu sei que o teu tempo é curto. Fiquei muito feliz aí com o convite. Fico feliz também. Fui estar podendo compartilhar essas experiências aí com vocês. E o que eu posso deixar de dica aí para o pessoal é, não passe dúvidas, né? Procure um médico, um ortopedista, para poder diferenciar as neuropatias compressivas de, às vezes, de outras neuropatias, né? Como o diabético, às vezes, algum problema neurológico mesmo, a neurite. E quanto mais precoce, né, doutor? Melhor é sempre. Quanto mais precoce, melhor. Sem dúvida. Isso, doutor Nicolas, o nosso cirurgião de mão falando. E muito obrigado novamente, viu, doutor? Obrigado por estar abrilhantando o nosso programa. E até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto